O Romeu, a Xarel e a Luli já estão de volta em casa com a Cleide. Foi uma emoção ao saber que eles foram devolvidos. As pessoas que receberam os animais levaram os bichinhos ontem na delegacia de Campo Grande, em Cariacica. Eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, estava até então certo que eu iria encontrar um. Quando eu cheguei lá, tinha três. Cheguei lá, encontrei com as pessoas que estavam, com os meus filhos. E elas estavam até tristes, abaladas, estavam um pouco alteradas. Cleide está feliz e mais aliviada agora que toda a confusão está resolvida. Ela deixou quatro cachorros com uma vizinha para poder viajar. E essa vizinha deu os cães para outras pessoas. A história virou caso de polícia. De acordo com o delegado, a vizinha se defendeu dizendo que Cleide deu os cães porque não os queria mais. Só que, em depoimento, a vizinha contou mentiras que foram descobertas. E com os indícios investigados, a polícia acredita que a dona não tenha se desfeito dos cachorros. Agora, Cleide aguarda a chegada do último cachorrinho, o Thor. Falta o Thorzinho, meu primogênito. Ele chega hoje na parte da manhã. Falta só ele. E vai estar com a família completa. Vai estar com a família completa, graças a Deus. E vai ser agora o momento que a Cleide tanto esperava. O reencontro com o último dos quatro cachorrinhos. Está ansiosa, Cleide? Muito, extremamente. Sem palavras para dizer a minha emoção que eu estou sentindo. Muita saudade. Muita saudade. Sem tamanha. Então vamos lá. Nós já estamos aqui na frente da delegacia. Está marcado para as 10 horas, não é isso, Cleide? Isso. Vamos entrar que parece que ele já está chegando. Vamos lá. Quando o investigador entrou na sala com o último cão, foi uma felicidade só. Eu estou sentindo de mamãe, gente. Eu estou sentindo de mamãe. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Eu estou acreditando, meu primogênito. Eu estou sentindo. As investigações vão continuar ainda, né? Em relação à vizinha, a Mara. Está certo? Mas... Eu acho que no final das contas vai dar um final feliz para todo mundo. É de bebê? É bebê? É bebê de mamãe? Eu acho que no fim dos tempos. Eu acho que não tem nada. Eu acho que não estou sentindo. Obrigado.